1, 2, 3 e já mentalmente, tá? Salve, salve, cinepilos! Funcionou! Funcionou, de boa, fechou. Cara, olha quem eu trouxe aqui comigo, ninguém menos que Cris e Panda do Coxinha Nerd. A gente vai falar hoje sobre o que? Tan tan, tan tan, tan 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 Vingadores Ultimato estreou essa semana nos cinemas e óbvio, a gente não podia deixar de gravar um vídeo sobre isso. Cara, a gente tava esperando há muito tempo esse filme. Muito tempo. Sabe o que eu fico impressionado? Com a ansiedade que o filme traz pra gente. E aí quando você assiste, você fica... Ai, assisti, passou. Era o que a gente tava conversando ontem, né? tipo assim que cara a gente já assistiu acabou acabou aquela ansiedade de 11 anos tudo bem que 11 anos atrás a gente não esperava e estava começando ali mas cara desde o ano passado desde que acabou a infinita e no mundo acabou sentiu já começou a esperar por último mas eu fiquei impressionado que foi um ano só de espera eu fiquei feliz eu falei cara um ano só geralmente no mínimo 2 e é um ano que vieram dois filmes de capitã marco colada do vingadores agora homem-aranha longe de casa que vai ter uma pontinha já do que a gente pode esperar da próxima fase é muito emocionante mas é um sentimento muito bom quando você sai do cinema de ultimato você cara eu vivo no mundo pós vingadores ultimato é muito legal é muito legal pós instalada de tanos pós morte de tanos que agora a gente pode falar o que a gente quiser gente esse vídeo é para vocês que já assistiram tem spoiler com certeza não falar e cara é pra vocês discutirem com a gente que vocês acharam mesmo se concorda que a nossa opinião é é mais do que um bate papo mesmo que a gente vai comentar algumas cenas passar um pouco pelo filme mas não é nada sério julgando enfim é bem descontraído mesmo tudo pra vocês não julgando apenas apenas começou eu achei a forma mais coerente possível que a marvel encontrou de começar o filme ela vinculou com o final de guerra infinita do tipo aconteceu isso daqui imediatamente depois eu achei isso muito legal sabe a gente saiu se sentindo mal de guerra infinita a gente passou um ano se sentindo mal e aí a gente viu os vingadores mal assim destruir eles estavam que nem a gente né foi muito pra gente se ambientar na história também junto com eles eu achei muito humano eu me impressionei um pouco porque sendo bem sincero eu não imaginava que seria tão profundo as relações que demonstraram no filme eu não imaginei eu imaginei que ia ter mais porrada logo de cara só que a gente precisava disso depois que eu saí do filme eu falei cara eu não sabia né eu não sabia que a gente realmente precisava desse momento para engolir o filme mostra totalmente o após destruição de metade do universo realmente as consequências daquilo estão explícitas na humanidade todos os seres vivos né todos é abalou tudo abalou alimentação abalou o ar abalou tudo o planeta inteiro abalado sem fé sem esperança é limpa né o cemitério nem são francisco que a gente vê logo no começo o scott passa por lá via o nome dele então tudo aquilo que foi necessário né mas eu acho que toda essa construção inicial do filme ela traz um pesar pra gente que a gente também não tinha colocado antes porque eles são uma família eles eram pessoas que viviam juntos para defender a terra e eles têm problemas de relacionamento também entre eles que aconteceram desde guerra civil então o início do filme traz todo o drama que começou em guerra civil passou por guerra infinita e chegou aqui está todo mundo destruído emocionalmente e a gente vê os atores sendo muito atuando muito né eles precisavam ali demonstrar o tanto eles estavam fragilizados o tanto que aquilo trouxe consequências para eles é o tempo inteiro é eles em lágrimas mas ao mesmo tempo com a esperança você sente aquilo em todos né mas vocês perceberam que ele já isso é muito pesado porque a gente precisava disso mas vocês perceberam que eles usaram a cena do tony stark no espaço exatamente para dar uma levantada porque eles continuam na mesma pegada de abandono tá sozinho tá quase morrendo faltam horas pra acabar o oxigênio e aí perde todas as esperanças e vem aquela luz ea capitã marvel tá ali então assim ok tem todo esse drama mas tem uma luz no fim do de novo choramos a gente comprovou que assistir duas vezes não estragas não 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 é que a mesma coisa choramos rimos 4 dias depois eu assisti de novo e chorei de novo loki morrendo já primeira cera chora o retorno deles agora em ultimato na hora que tem a guerra final assim que eles voltam chorando juntos tudo de novo no cinema eu sou o sábado eu segurava de tipo sabe quando dá aquela negocinha é você quer soltar um bocão mas você fica ali segurando que senão caramba aí é a grande diferença do cinema do fã do cinema da imprensa né na imprensa todo mundo dá uma segurada dá uma segurada do ponto se controla cara mas eu não sempre as lágrimas é mas a gente ouviu hoje a galera chorar o som da galera ah que legal e é muito bom a gente tem que fazer isso gente a gente vai veste o manto gente chora a gente se emociona junto e essa é a graça não eo mais legal que eu acho é que lá em 2008 quando lançaram o homem de ferro o primeiro filme e depois de capitão américa e eles meio que foram se tornando na equipe existiu uma guerra de ego que durou 11 anos todos eles tinham egos muito grandes eles eram super heróis individuais e às vezes eles eram os vingadores nesse ultimato a gente viu eles entenderem e demorou porque a gente teve duas passagens de tempo de ano ali no filme a gente viu eles entenderem ao longo dos anos o que significa ser vingadores e é muito legal você ver a construção e não dá pra você não se emocionar com isso que é uma discussão que vem a cada filme vem muito forte em pantera negra porque não pode ter fronteira mais os países não podem ter fronteira é planeta terra tá todo mundo junto todo mundo tem que lutar por uma causa todas as tecnologias tem que fluir para todos os países não pode ter mais é planeta terra e aí vem esse filme cara e aquela cena que você inclusive está falando isso de união a cena do homem de ferro com o capitão eu confio em você cara aquilo ele significou anos de diego igual você falou anos de tipo cara o homem de ferro teve que ceder porque tipo ele tinha o que perder ele tinha filha ele tinha a esposa e ele viu que aqui ele precisava dar uma chance mas sacou que teve referência ali a aladina você confia em mim ele confio todo emocionado confia em mim? claro mas o que eu achei legal é que a gente começa o filme fazendo as referências aos egos e eles vão se reunindo aí no meio do filme a gente vê os vingadores acontecendo como o Tony Stark queria como uma blindagem pro planeta terra e quando termina o filme tem a mensagem do Tony que é eu nunca imaginei que um dia a gente fosse ser tanta gente ao mesmo tempo inclusive fora da terra não somos mais a terra somos um universo e quem faz esse link são primeiro os guardiões que foram os primeiros que vieram de fora e depois a capitã ela entra no filme pra falar isso gente vocês estão sofrendo ok mas existe um universo sofrendo também ele fala onde você esteve esse tempo todo estava cuidando de outros planetas que não tem vocês no caso só tem eu pra cuidar mas é a quebra do pensamento militar né porque ele ainda estava na fronteira dele tipo ah eu não protejo só os Estados Unidos eu protejo a terra ainda é uma fronteira agora não agora existe todo um universo a ser explorado na próxima fase da Marvel que vem aos X-Men vamos falar um pouquinho agora sobre a mudança dos personagens né e sobre as viagens no tempo e ai o que vocês tem pra falar sobre isso cara primeiro eu me sinto representado a representatividade chegou pro Godinho o que? porque o Thor o Thor tá maravilhoso o Thor cara eu me sinto muito Thor agora na minha vida gente orgulhoso e sabe o que eu achei que não ia ficar assim o filme inteiro eu imaginei cara ele vai tirar a barba ele vai cortar o cabelo mas foi legal que ficou cara eu achei que ele fosse sei lá chamar um raio e pá torre de novo não mas eu imaginei que quando ele tivesse em Asgard ele iria tirar a barba gente rapidão aquela hora que o Rocket conversou com ele eu falei mano ele vai tirar a barba e vai dar um up e vai falar vamos lá mas não isso foi muito legal que ele ficou o fim até o fim do filme assim é no finalzinho do filme até na dúvida se ele tava gordinho ou não dão um close na barriga dele mas isso é legal porque ele é um personagem que realmente sofreu muitas perdas e o que eu achei mais incrível em Ultimato e eu acho que isso já é uma pegada pra próxima fase da Marvel é a humanização de todos eles eles humanizaram 100% dos heróis e o Thor ele tá em processo de recuperação é como se ele tivesse entrado em depressão profunda porque ele perdeu tudo que ele acreditava inclusive ele mesmo e aí ele continua porque depressão não é uma parada que sai da noite pro dia então eu achei muito verdadeiro e muito representativo gostei da transformação de todos cara tipo em questão de cabelo mesmo tipo a Viúva Negra Capitã Marvel gente um toque simples dá uma mudança total no personagem ela não apareceu no fim como podemos dizer como tipo humana né ela apareceu totalmente como uma heroína né na batalha só só que ela estava mudada ela estava diferente e você via aquela mudança só por causa do cabelo mais uma vez a Marvel enganando a gente né porque ficaram vendendo a ideia de que ela ia salvar ia salvar tudo totalmente e não todo mundo participou é isso que a gente queria ver eu achei o papel dela muito legal eu achei que não foi exagerado eu achei que ela fez o que ela realmente tinha muita capacidade de fazer que seria destruir a nave que cara eram mísseis invencíveis né que eram tipo destruir óbvio que eles tinham capacidade doutor estranho de destruir mas cara ela um simples soco ela destruiu a nave em 10 segundos mas eu acho que todo mundo teve tempo de tela durante a batalha pra mostrar o que é bom mas ó o que mais me chamou a atenção é na hora que eles decidem entrar no reino quântico que todo mundo estava querendo ver e eles vão naquele túnel lá cósmico aleatório caraca e o gps que o Tony Stark inventou muito incrível caraca e aí eles se dividem que aparece Nova York 2012 e o círculo de Vingadores eu fiquei tipo gente eu pirei nessa hora meu Deus a gente vai viajar por vários fios porque aí é literalmente um túnel do tempo você lá indo 2014, 2013 e aí você fica meu Deus eu jurava que ia ter treta ali mesmo já eles se juntando mas eu pensei não gente calma eles estão ali não tem como se misturar vamos devagar é uma missão escondida é mas foi muito bonitinho sabe eles se vendo o Capitão América vendo o ego do antigo Capitão América o Hulk vendo a irracionalidade do antigo Hulk é muito bonito isso né cara eu fiquei muito feliz com o personagem do Hulk como ele foi representado nesse filme porque eu não gostei muito dele em Guerra Infinita eu digo não dele não foi culpa dele eu não gostei como ele foi colocado tanto no filme eu achei que ele poderia ter parecido mais mas eu acho que foi um plano foi um plano pra ele dar com o Thor é porque quando ele chegou pro Thor e falou assim cara eu já tive na tua pele foi você que me ajudou a sair dela eu também perdi pro Thanos duas vezes três vezes perdi como Hulk perdi como Bruce e perdi como os dois então assim eu passei eu posso tentar te ajudar eu acho que ele precisava daquilo até porque o tal do Dr. Hulk que é o que a gente viu agora em Ultimato é um personagem que muita gente queria ver também o que é esse equilíbrio entre os dois dessa não rejeição do Hulk dentro dele aí eu achei muito engraçado e vamos falar um pouco sobre o Clint que ele também teve um retorno nesse filme nossa você gostou? gostei gostei mais ou menos sério? eu não gosto dele né eu tenho pensões com ele eu não consigo ter aquela proximidade ele é muito secão assim é mas eu gostei dele no filme assim sabe da ascensão dele assim no filme tipo achei interessante começar com ele com a família porque ele tinha ficado esquecido né no outro filme e tudo injustificável né tipo Hulk ele tudo pra fechar o que eu penso sobre ele é o seguinte a gente tem sempre que lembrar que ele é só uma pessoa é uma pessoa treinada é uma pessoa tipo fora do padrão comum de pessoa ele é tipo a Natasha né é só que quando o Thor grita com ele quando a Natasha morre ele grita de volta ele fala se você não gostou você vai lá e vai melhor porque se eu fui lá pra fazer com ela você é confiável em tanto quanto eu confio em você então se eu tô falando que não dá pra ela voltar é porque não dá e aí sempre assim embaixo tipo quando ele é ele que tá com a manopla ali primeiro a pegar a manopla e ele não sai da missão sabe ele é só uma pessoa eu gostei dessa parte ele vai até o limite dele cara é muito legal e o que vocês acharam da cena da viúva negra do gavião eu chorei tanto eu não imaginava eu pensei que ia ser ele eu também imaginava porque o filme montou inteiro não não acha? na hora ali eu fiquei pensando eles vão ter coragem de matá-la eu falei não eles vão ter coragem porque cara é ultimato é o fim do jogo total ali eles não tem pra onde correr e eu falei eles vão levar alguém muito importante de primeira né porque o homem de ferro ainda não tinha morrido eu pensei eles vão levar alguém muito importante nessa viagem e aí eu falei gente ela a única família dela são os vingadores ele tem como família os vingadores e a esposa e a filha e os filhos ah ele tem os filhos então eu pensei por esse lado também tipo ela ia se sacrificar por conta disso ela tinha um ponto de vínculo ali com o Hulk que ela se apaixonou pelo Bruce e tudo mais só que eles meio que não estavam juntos né ele teve uma crise ele superou e meio que passou por isso e ela não tinha nada a se apegar realmente então foi ok a morte dela mas eu chorei eu chorei bastante a Marvel me enganou porque tem o filme dela eu não esperava é mas o filme dela é em Budapeste não é passado vai se passar antes é passado não é agora e teve a piadinha entre os dois quando eles estavam na nave eles falaram a gente tá bem longe de Budapeste e eles viram e a gente não entendeu porque não tem esse filme né é não mas tem nas HQs né eles são de Budapeste das missões e tudo mais e eu ouvi dizer que talvez eles tragam uma atriz mais jovem né pra fazer uma origem da viúva não sei se é isso mesmo ou se a Scarlet fica mas... Scarlet fica Scarlet fica Scarlet fica né é de Oriente Thirst mas... vamos falar um minutinho sobre as meninas a cena das meninas vamos lá as meninas gente fase nova da Marvel vem que vem quando a capitã pega a manopla e o Peter fala tipo eu não sei como é que você vai conseguir passar nesse monte de gente aí vem a Okoy e fala assim ela tem ajuda e vem todas elas gente aquela cena carasca como eu gritei no cinema nessa hora arrepiei pra caramba gente e eu acho que ali não parecia um show da Beyoncé? Várias mulheres aí aparecia do nada destruindo mas é bem isso mas eu acho que a próxima fase da Marvel ela vai ser uma mistura de representatividades agora que a gente tem o Sam com o escudo do Capitão América a gente tem muita mulher cara a Valkyria ela é a nova rainha dos Asgardianos aí a gente tem a Capitã Marvel achei aquela cena muito importante cara tudo foi importante pra construir a próxima fase então acho que a Marvel ela tem um papel em branco pra pegar todas essas mulheres e trabalhar de verdade a história de todas elas eu tô muito ansiosa por isso Os Eternos que vai ter o primeiro sim o primeiro super herói gay então vai ser incrível muito bacana isso né e eles vão fazer direito eu acho sabe eles vão contar histórias ao tempo tipo tem foi um crescimento também da sociedade né da nossa da nossa mentalidade a gente amadurece estamos melhorando eu acredito sim eu não acredito super isso todo mundo então acho que o cinema tá totalmente pronto então é muito bonito você se sentir tranquilo de saber que aquele mundo representa o mundo real é muito bom isso ai eu tô muito ansiosa pela nova fase também eu tô muito ansioso pelo retorno do Thanos né pensa pensa se eles voltaram com todo mundo e os Eternos é passado não se eles voltaram com todo mundo porque eles estavam meio mortos por causa das joias o Thanos também tá meio morto ele não tá totalmente morto ai para quando dá medo não gente mas acho que não porque foi foi divulgado que é o encerramento da jornada do Thanos acho que eles tem tanta coisa para explorar que tipo foi fechado tão bonitinho ali é eu não quero Thanos não tá bom tá bom com aquele queixo tá bom o bom é que tá todo mundo do contra quando voltar foi o único que falou foi o único que falou mas sabe o que que eu quero eu quero Gamora, Peter Quill e Thor em Guardiões da Galáxia 3 mas você acha que a Gamora vai ser do lado? desse filme? é de Guardiões? não sei mas eu quero Thor em Guardiões da Galáxia recuperando a força dele vai ser legal resultado gostou muito eu acho que assim é tem todas as fases ali de sentimentos né é todas as emoções choro riso muito riso gostei óbvio foi triste a morte do Tony? foi muito muito triste muito tô satisfeito é eu também porque eu acho assim se a Pepper tivesse se desesperado eu teria me desesperado mas ela era a gente dentro do filme ela olhou para ele e falou agora descansa sabe você fez tudo o que você poderia fazer a gente vai ficar bem a gente vai ficar bem e a gente é todo mundo é a gente também então ela tava muito ali representando o nosso sentimento então eu fiquei muito tranquila eu fiquei cara realmente começou com ele ele fez tudo ele sabia que precisava proteger a terra ele conseguiu parabéns Tony Stark acabou foi bonito e a pausa histórica de eu sou o inevitável e eu sou o homem de ferro homem de ferro tinha que ter gente aquele fim do velório aquela cena um atrás do outro cara como importante né pra finalizar daquela forma achei muito bacana todos ali concentrados em luto né por tudo que aconteceu mas deu certo eles venceram né e foi bonita a representação das famílias também você vê a família do homem de ferro do homem de ferro do homem de ferro do homem de formiga do homem aranha os guardiões juntos ai você vê tipo a feiticeira de escarlate o Buck e o Sam mais isolados porque eles são indivíduos mais isolados e ai lá no final você vê a capitã Marvel e por ultimo Nick Fury porque é e quem tinha que estar de roupa preta social estava e quem não queria estava e é uma cena tão respeitosa respeitoso cada personagem é tão respeitoso que até o Drex estava de camisa é porque ele nunca mas eu achei legal assim porque a capitã não tem família ela é sozinha e ela não se envolve e cara pra galera que acha que ela é uma personagem muito fria e muito isolada e tudo mais realmente ela é faz parte dela ser um ser isolado ela é um ser invencível quando Thanos soca ela no filme ela não se mexe como poderia rir como quisesse só não deu tempo exatamente é porque ele é apelão ele apelou na hora que ele estava é usou a joia mas senão ele tinha ela tinha destruído ele sim ele só usou a joia porque ele viu que não tinha como não tinha como ele falou cara não tem como vencer essa mulher ele vai puxar a facinha a manopla de mim ela ela vai puxar a facinha a manopla de mim então eu acho que a gente meio que sem eles apelarem a gente teve as respostas sabe a feiticeira também ele apelou ela estava vencendo ele e ele falou chuva de fogo não dá pra vencer essa mulher então são duas guerreiraças invencíveis e é importante a gente ver o papel delas né tipo elas realmente poderiam destruir sim poderiam e foi uma reclamação a feiticeira foi uma grande reclamação dos fãs de guerra infinita é porque falou cara essa mulher é muito poderosa ela é muito poderosa e ai agora ela mostrou agora veio a resposta né ela estava abalada e ela ainda está ela fica com um olho todo cheio de lágrima falando com ele agora ela está sofrendo e a capitã Marvel é Kree ela tem sangue Kree então ela não tem esse rolê de sentimento mais não sei eu acho que ainda vai mostrar um lado mais baixo eu acho que toda essa solidão ainda vai se transformar em tema pra filme delas ah eu tenho muita coisa pra falar se quiser gravar depois de que ela vai passar só de capitã porque eu vou te dizer que ela bebe muito nas HQs porque ela não consegue ter sentimento sabe aquele negócio de que um soldado quando ele está muito focado na guerra ele se machuca ele bebe porque ele não consegue sentir mais ela é assim mas é um ponto também a ser explorado nossa muito por favor vai ser incrível ah cara eu já estou com saudade agora eu quero ver de novo o filme cara eu já estou com saudade quero ver mais umas duas vezes pelo menos pelo menos fácil né fácil é tranquilo tipo cara gente e as 3 horas que que foi em 3 horas não pode estar ali é não pode é contra agora não podemos falar tantos nem estalaram deles exatamente igual o Thor não faz esse nome aqui é tipo o Voldemort agora né tipo o Voldemort passa muito rápido passa agora eu acho que com esse filme a Marvel conseguiu mudar a história do cinema existe o cinema antes MCU e pós MCU é o dobro de um filme comum um filme comum tem uma hora e meia é totalmente dobro e sem pausa né porque antigamente filme de grandes assim tipo o Senhor dos Anéis tinha uma pausa no meio pra você comprar uma pipoca e um banheiro não beba água e gente eu não senti vontade de fazer de vocês nossa não no primeiro sim no primeiro eu não senti no primeiro porque foi de manhã não mas foi na ultima foi na ultima meia hora assim que eu fiquei muito apertada mas eu falei ah gente sublima isso não mas na ultima meia hora da parte gente eu saí da sessão eu não tava nem com vontade cara eu vou te falar mas você se preparou antes não porque eu faço xixi quase de uma hora assim porque eu venho aqui com bastante risco eu parei de beber não mas como foi de manhã eu só tomei café de manhã e fui pra sessão comi só mas depois eu não bebi mais nada mas ó agora eu vi a noite nessa segunda sessão e eu não senti em nenhum momento vontade de meia mas não é nada se vocês estão vendo esse vídeo provavelmente vocês já assistiram sim então contem ai também se você foi ao banheiro se você foi ao banheiro eu vi uma galera levantar pra ir ao banheiro é e qual momento você foi é que você perdeu é ai meu deus eu tava nervosa quando as pessoas levantavam pra ir ao banheiro quase que eu falava não menino senta que vai ser legal agora já sabia que ia acontecer não gente oh meu deus teve gente que saiu na conversa do toco com a mãe ai eu falei não fica essa conversa é fofa mas as pessoas levantaram ai eu não podia segurar ninguém a gente entra nesse filme para se despedir então a gente quer que seja lento a gente quer que eles se preocupem com detalhes e com conversas e com reencontros e a gente quer que o Hulk sofra a morte da Natasha a gente quer ver tudo então acho que eles respeitaram isso nosso tempo também de despedida né falou tudo foi muito bom gente resumiu amei é uma jornada que termina a história sim você dá ponto? então totalmente 700? totalmente você dá ponto pra filme? totalmente não não eu dou 10 vamos dar então 10? 10 e 11 pode? pode eu me sinto leve de novo é eu acho que assim o que eles trouxerem agora é novo me sinto leve me sinto renovado missão cumprida tô plenamente satisfeita pleno pleno como é legal né tipo a gente pensar na produção por trás olha o que eles prepararam gente é realmente uma coisa tão bem construída tão bem organizada cada ponto gente cada diálogo todos preocupados com o futuro a Marvel organiza muito bem né tipo as fases tudo é por isso que eu acho que o cinema nunca mais vai ser o mesmo eles ensinaram como que se constrói um universo expandido preocupado e todo mundo agora todas as produtoras quem é dono de Senhor dos Anéis quem é dono de Star Wars que é a própria Disney no caso mas todo mundo que é dono de é todo mundo que é dono de alguma saga vai olhar pro MCU e vai falar cara é uma escola isso aqui sabe a gente tem que fazer melhor sempre sim e é isso que é mais incrível porque pra nós digamos fãs também né porque a gente acima de tudo a gente é fã então pra todos é incrível isso que esses que esses serviços essas produções só se tornem cada vez mais gigantes né que isso só aumente porque quem tem a ganhar com isso somos nós sim com conteúdos maravilhosos sim que venha muito mais que venha muito mais filmes séries um agradecimento que eu tenho a Marvel porque em 2008 quando lançou o Homem de Ferro eu lembro que meninas não iam assistir poucas meninas iam assistir filme de herói no cinema e era uma coisa tão assim era tão julgado sim nossa você é muito nerd filme de herói total era muito assim e isso tem 11 anos né e agora a gente tem mulheres indo vestidas de Capitã Marvel de Mulher Maravilha que seja não importa sabe você tem todo mundo indo e falando eu vou me ver no filme hoje e isso é muito legal as pessoas compram mesmo vestem mesmo foi uma transformação social que a Marvel fez também nesses 11 anos né eu me sinto muito grata de ter ido ver o Homem de Ferro porque né são os nerds e agora indo ver todo mundo pessoas que nunca viram nada mas estavam ali se emocionando também é muito legal muito bonito obrigado gente valeu chama sempre no canal agora você tem que ir lá no nosso canal sim com o convite já vou fazer igual aquele povo no Rio eu não vou fora não tá meninas gente espero que vocês tenham gostado olha muito divertido gravar com vocês vão vir mais vezes digam aí o que vocês gostaram o que a gente falou de legal se vocês concordam ou não concordam a gente tá aqui pra agradar mas ao mesmo tempo também pra falar verdade né a gente bateu um papo aqui divertido foi muito descontraído muito gostoso espero que tenham gostado não esquece do que? deixar o like se inscrever no canal clicar no sininho ativar as notificações o youtube tira de vez em quando aí você tem que sempre verificar se tá rolando falou tudo todo esse negócio entendeu é isso né beijo muito obrigado beijo tchau